Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, eu sou o Coringa, gostar do defeito, gostar, ah, ah, ah Corre, eu te amo! Galera, é o seguinte, tô de volta em São Paulo, tô de volta na casa da Laude E antes de começar esse vídeo, que isso, que isso, que mortadeu, que isso, que mortadeu Galera, antes de qualquer coisa, eu tô aqui pra falar pra vocês o Discord da Laude, se você não baixou ainda Vou deixar o link aqui embaixo, discord.tg.laude Maior canal do Brasil, não tem muita interação lá, brincadeira, é isso aí, vocês já estão cansados de saber Então baixe o Discord da Laude aí E antes de mais nada, preparem-se para o X1, entre eu e Tijolim, valendo 50 mil no GTA Só que o X1 foi no Free Fire, foi insano, quem que você acha que ganhou? Se você quer parte 2, já comenta aqui embaixo, só no botão de like, tamo junto, é nóis E aí, Tijolo Ô, tem carro aqui ou não? 50 mil valendo no GTA, o que que tu acha, X1? Caraca, isso é... Não, os dois tá aposentados, os dois só jogam GTA, nem vem Não, mano, mas olha só a proposta que eu tenho 50 mil no GTA pra quem perder E aí, mano, o Luan tá precisado de dinheiro, tá ligado? Pobre é uma coisa triste É, eu deixo você pagar de duas vezes, eu te pago à vista Ah, eles sabem que eu vou pegar a eletrola, é? Não, aqui ó, eu pago à vista se eu perder e você pode pagar de duas vezes se tu perder Bora, meu? Bora, bora, vai, vai Só o básico Porque as 50 mil volts vai entender nada, vai falar assim Nossa senhora, realmente você está trabalhando muito, deve estar farmando dinheiro Clandestino, clandestino Nó, tijolinho emulador, safado, se eu perder já tô chorando, tá? Já falo mesmo Tomara que a senha se encaixe agora, mano Tô feliz Se você der mole, o bicho pega Yo, xuxu entrar no Discord Vim pela tua prima, que isso? Valeu pela invasão da prima aí, galera Que merda Tô no Discord da Elaldi, mano, vamos ver se o tijolinho vai dar Acho que eu vi ele aqui já, hein Já vi Tijolinho Eu tô cansado, não bota a cara que vai tomar bugadão Se você botar a cara, vai tomar bugadão Eu vou ganhar 50 mil, eu vou avalar o que quiser Um negocinho aqui E dá tops Só o básico, galera Tô feliz, mano, tô com saudade de jogar flipas Agora vai tomar um puxadão de capa Tijolinho Tá me ouvindo? Alô? Ô, c***, isso não vale, não Eu levei Tá ligado, né, mano? Tô precisando de dinheiro Tô falido, mano Tô precisando de dinheiro clandestino Não sei nem cadê tu Tô preocupado Achei Ai Não para, não Cadê tu? Olha, não para, não, é? Tijolo Ih, travou, travou Valeu pela travada Ah, mano Que isso, mano Travou aqui, cara Ah, meu Ó Trave de novo Trave de novo Eu tô sem dinheiro Eu tô, eu Tô enferrujado Ah, não, mano Vou ter que chorar, mano Travou o bagulho aqui, cara Olha, galera Isso aí é conversinha dele, tá ligado, tropa? É conversinha, tropa Conversinha Pô, eu tô sem sense, mano Eu tô sem sense todinha E eu, mano? Que só jogo GTA e mesmo assim tô há 10 dias de férias Não sei nem o que que é isso, mas É gelo infinito? É Ah, cara Tu vem dizer isso agora? Pô, mas olha o simbolozinho na arma aí De munição Na sua arma aparece o símbolo de munição, pô Tô jogando GTA Ai Ai Corre, velho Corre, lá vem o bicho, moleque Não vai E eu tô preso Nossa, que cagada Ave Maria, velho Ave Maria Eu vim ver agora a galera flodando aqui, pai Tirando o x1 com o tijolo aqui valendo 50 mil no GTA Que o tijolo tá rico e o Luan tá pobre, tá ligado? Tapado Agora o tijolo tá pobre, p*** O Felipe, o quanto tá me de graça De graça nada, tá 2x1 Cagada o quê, menino? O menino tá ali, ó Olha o coco dele Nossa, mentira que cê avançou Não, mano, não posso perder, não Mentira Se perder vai pagar Se perder vai pagar Não posso perder, não Posso perder Ai, meu Deus Não, calma Subi pro controle, eu acho Mano, eu não tô me tremendo normal, não Faz tempo que eu não jogo isso Vamo lá Ataca o pau, tropa Vou baixar o E o tijolo do GTA aqui, cadê? Tão mal esse que tá com a sensação Ele deserta, vai Deserta Tô tentando puxar um capo Tô se arrumando de longe Ai, tabu Ô, só deserta, hein Vem, não Só deserta? É Ô, se eu der um capo em tu, v*** Ai, você falou minha língua Ai, você falou minha língua Eu vou deserto, mas não Nossa, 3x2, suado, papai, boa Calma, e eu comprei Eu comprei Cogumela aqui Vale, vale a pena, mano Na trocação faz diferença demais Pra que eu comprei isso, mano? O que que você comprou? Não sei pra que eu comprei Ave Maria Cadê o cara? Como? Ah, véi É, galera Aquela missão que nós tínhamos de comprar aquelas armas amanhã no GTA Não vai ter não, viu? Coisa boa Não vai ter não, hein Vou 12 nova Eita, pelou, mano Não, mano Vai ser uns 50 mil Coisa boa, viu? Vai fazer a boa, tijô Você não tem ideia Tanto que o Luan tá precisando de dinheiro Claro, Luan é preguiçoso O Luan não faz nada Só quer ficar tentando roubar E não ganha nada Eu sou ladrão, rapaz Tá vendo em cima do celeiro, mano Agora que eu vi Tu sabe que eu tô aqui Não vale não Tô me tremendo Do mouse Ai Misericórdia, essa 12 não Ai, meu Deus Ah, mano Se você chegar perto Você tá ferrado Tem como não, cara Tem como não, mano Essa pistola aí Tem como não, cara Nossa, mano Mais um roundzinho Você quer melhor de três, mano? É, não vai ficar jogando aqui mesmo Mas bora Vai que o jogo vira, né? Não, mano Mano, nem gelo eu tô comprando Eu não uso gelo, velho É Mano, você tem que comprar gelo Tipo assim, você tem que acostumar a atirar E se der ruim, você já joga o gelo, tá ligado? É, eu sou do tempo que não tinha gelo É, eu sou do tempo que não tinha gelo Melhor de três, né? Melhor de três, um, melhor de três É, nós temos um, pelo menos um capa ali, né? Ele pensou que eu ia se esconder, eu avancei Mano, aquela ali se jogou bem Tô escondendo o jogo, c*** Tô escondendo o jogo, relaxa, relaxa Tá só fazendo um draminha por enquanto, né? Pode ser Claro que esse drama não dure muito tempo, né?